Ele me conquistou apenas com sorriso Ter ele do meu lado é tudo o que eu preciso Do teu abraço apertado nunca desatar esse lance Quero você do meu lado enquanto desistir Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Não me deixei, deixei Ele me conquistou, ele é o meu amor Ele me ensinou a ser quem eu sou Ele me contou, ele é o meu amor Ele me ensinou a ser quem eu sou Ele me conquistou apenas com sorriso Ter ele do meu lado é tudo o que eu preciso Do teu abraço apertado nunca desatar esse lance Quero você do meu lado enquanto desistir Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Não me deixei, deixei Ele me conquistou, ele é o meu amor Ele me ensinou a ser quem eu sou Ele me conquistou, ele é o meu amor Ele me ensinou a ser quem eu sou Ele me conquistou, ele é o meu amor Ele me ensinou a ser quem eu sou